Olá, o Santuário da Devota Nossa Senhora de Lourdes, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu tava aqui sentada na calçada da minha avó aqui Aí, eu pensei, por que não mostrar as outras coisas da festa de Nossa Senhora da Penha? Então vamos lá, hoje eu vou mostrar os envelopes pra vocês, os envelopes da festa Bom, gente, aqui é os envelopes, ó Esses envelopes nós vamos entregar aos patrocinadores do nosso santuário Pra me explicar que é pra ajudar a paróquia e tudo mais Bom, aqui tem minha oferta para a festa de Nossa Senhora da Penha 2020 Tema, Maria Mãe da Igreja Aqui tem vários envelopes, ó, ó Vários, então esses envelopes aqui é pra entregar aos patrocinadores do santuário Então, você que é novo pelo canal, já vai deixando o like Compartilha o canal com os amigos, se inscreve, ativa as notificações pra não perder vídeo novo Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau